Pessoal, aqui em minhas mãos eu tenho dois celulares da Motorola com ótimo custo-benefício de 2024 que é o Moto G84 5G que vocês já conhecem bastante aí e Moto Edge 40 Neo, um celular que recentemente vem caindo bastante o preço os dois tem boas configurações como 256GB de memórias, telas P-OLED, excelentes carregadores aí mas possuem algumas diferenças então se você está pensando em comprar um Motorola com custo-benefício vale a pena ficar nesse vídeo e conferir esses aparelhos aqui Fala galera, aqui quem fala é o Clover se você é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelhos celulares e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo com o G84 em mãos e Edge 40 Neo pessoal que são dois celulares que estão com custo-benefício muito interessante tem uma diferença do custo aí que a gente vai falar disso mas ainda assim o preço dos dois caíram muito em vista do que foram lançados e assim entregam muita coisa pelos preços deles aí, tá bom? nesse vídeo eu vou falar de design, especificações, destaques e preço, tá? então vem comigo que a gente vai começar conferindo o design dos dois aparelhos pra gente poder entender essas diferenças então a gente tem o Moto G84 e Moto Edge 40 Neo dois belíssimos celulares, tá? e assim, essa traseira é bem bonita dos dois blocos de câmeras são bem parecidos até o material na traseira também é parecido mas aqui o G84 parece um couro e o Edge 40 Neo é como se fosse um emborrachado, tá vendo? vou tentar mostrar pra vocês aqui então é isso em cima, ambos têm microfones de captação de áudio com informação do som estéreo do B-Atmos, né? que é uma qualidade de som melhor ambos têm botão de aumentar e abaixar volume na lateral botão de bloquear o celular, ligar e desligar mas tem biometria em suas telas o que os usuários gostam bastante que traz uma sofisticação para os aparelhos, tá? colocando aqui na parte de baixo, ó a gente tem mais uma saída de som dos dois, né? já que é saída de som estéreo microfone de captação de áudio entrada de carregador tipo C o G84 tem sua entrada de fone de ouvido P2 enquanto o Edge 40 Neo entrega a entrada de chip, tá? onde ele tem entrada para um chip e o chip virtual, o E-SIM, ele não tem entrada para cartão de memória então aqui a gente já tem algumas diferenças que se é importante pra você você tem que relevar entrada de fone de ouvido P2 o Edge não tem entrada para cartão de memória, tá? aqui do lado de cá a gente tem a gaveta de chip do G84 que possui entrada para um chip um cartão de memória e o chip virtual, o E-SIM, tá? ele não possui entrada para dois chips aqui, pessoal, ó é um chip virtual o chip e o cartão de memória, tá bom? essa gaveta aqui é específica para o cartão de memória então como eu já disse pra vocês a traseira dos dois estão bem bonitas vamos conferir aqui, ó a interface dos dois aparelhos que também está muito bonita ambos têm boas configurações de telas entregam bons brilhos de tela, ó e quando a gente vai em atualização a gente tem um G84 que já está no Android 14, tá, pessoal? e um Edge 40 Neo que apesar dele ainda estar no Android 13 ele vai atualizar para o Android 14 eu só não atualizei ainda, tá bom? a atualização está até disponível aqui, ó mas eu ainda não quis atualizar, tá? então é isso, pessoal os dois aparelhos aqui estão de parabéns acredito que ambos só vão até o Android 14, tá? colocando de lado a gente tem acessórios dos dois aparelhos Moto G84 Moto Edge 40 Neo Moto G84 carregador de 33 watts cabo USB para cabo USB-C, tá bom? esse carregador vai carregar seu celular com 1 hora e 20 minutos a 1 hora e 15, tá bom? o Edge 40 Neo Motorola manda esse perfume que me regaça começa a querer espirrar e atrapalha meu vídeo todo mas enfim ele tem um carregador de 68 watts o Edge 40 Neo com cabo USB-C para cabo USB-C esse carregador vai carregar seu celular com 40 minutos é muito rápido inclusive tem a opção de você não carregar com toda essa velocidade para não estressar tanto a sua bateria então se você não tem necessidade de 68 watts você pode configurar para carregar de forma mais lenta acordei atrasado preciso sair na correria o celular está descarregado você coloca na opção de carregamento ultra rápido aí que é o 68 watts para você ter um carregamento mais rápido então levando as considerações aqui a gente tem em design um Edge 40 Neo mais bonito com a tela Edge pelo menos eu considero essa tela Edge muito charmosa e em acessórios também o Edge 40 Neo leva vantagem o que o G84 levou vantagem foi a entrada de fone de ouvido P2 que os usuários buscam muito e a entrada de cartão de memória tá bom? voltando aqui pessoal vamos falar de bateria desses dois aparelhos onde a gente tem ambos com 5.000 mAh de bateria é uma bateria padrão do mercado mas nem sempre ter 5.000 mAh significa que vai ter o mesmo consumo aí tem otimização processador que consome mais memória RAM influencia tem todo um conjunto aqui que vai influenciar no consumo de bateria então a gente faz alguns testes que é padrão do canal e nesses testes aqui o G84 fez um consumo de 25% e o Edge 40 Neo também um consumo de 25% então os dois ficaram empatados no quesito consumo era natural de se esperar até porque o processador dos dois possui basicamente assim o mesmo desempenho a gente vai falar disso mais a frente então aqui temos dois celulares empatados em relação de bateria então vamos lá agora a gente vai falar de tela né a gente tem um G84 com uma tela mais chapada um Edge 40 Neo com uma tela Edge mais curva né e em relação tamanho configurações vamos lá ambos possuem telas de 6.55 polegadas e material P-OLED tamanho bom material também muito bom ambos tem resolução Full HD Plus tá bom que é uma resolução também top demais pra na hora que você tá assistindo seus vídeos ali você conseguir utilizar o do máximo da resolução ali pra ter uma excelente qualidade de imagem tá e o G84 ele tem 120 Hz já o Edge 40 Neo tem 144 Hz ele é um pouco mais fluido né em relação ao G84 vamos lá antes da gente falar das proteções pessoal só uma ressalva eu confesso pra vocês que eu nem vejo a necessidade do 144 Hz mas pra quem gosta é importante às vezes a pessoa vai utilizar um jogo que permite chegar ali em 144 Hz essa fluidez vai dar pro usuário uma melhor experiência de jogo de jogos mas pra maioria dos usuários que vão usar o celular só no dia a dia 120 Hz é mais que o suficiente em relação às proteções o G84 tem o Panda Glass e o Edge 40 Neo tem a proteção NEG T2X eu acho que eu acertei que é bem complexo esse nome NEG T2X que é uma proteção também conta riscos e poeiras que eu nunca tinha ouvido falar nunca tinha visto em nenhum outro celular Clover essa proteção é boa não posso afirmar pra vocês porque eu não vou pegar uma chave e arranhar aqui pra ver tá pessoal durante os usos durante o meu uso do Edge 40 Neo se aparecer algum risco alguma coisa aí eu venho falar pra vocês se não aparecer eu também vou falar porque vocês veem que constantemente os celulares encostam então assim se for ruim vai aparecer alguma hora aqui alguma arranhada alguma coisa tá bom mas em relação a tela aqui pessoal ó o ponto fica pro Edge 40 Neo somente pela fluidez tá que o 144 Hz é mais fluido e isso vai entregar uma melhor satisfação uma melhor experiência para os usuários mas a tela do G84 também bem completa escolheria se fosse ah só por causa de tela qualquer um dos dois pra mim eu ficaria satisfeito aproveitando que a gente tá falando de tela eu sempre gosto de informar pra vocês vai comprar o seu inclui capa e película pessoal na hora de comprar capa e película pra proteger seus aparelhos do seu capital principalmente o Edge 40 Neo que tem a tela curvada colocou no bolso tá com uma chave uma moeda pode ser que danifique não que o G84 não vai danificar mas essas telas Edge me passam a sensação de serem mais sensíveis tá bom então vai comprar o seu capa e película vai comprar o seu você também pode comprar pelos links que o Clover deixa na descrição que são lojas de confiança lojas que você vai poder comprar e aguardar chegar na sua casa tranquilamente sem ter que sair de casa com os melhores preços aí e ainda e ainda eu já deixo os links mastigado pra vocês dos dois aparelhos em lojas como Magazine Amazon e Mercado Livre não tem coisa melhor né você tá aí gostou o vídeo agregou pô gostei do conteúdo supriu as minhas dúvidas né o cara sanou minhas dúvidas aí vou comprar pelo link dele então os links ficam na descrição comprando aqui lógico vocês sabem que vocês apoiam o canal a gente não tem incentivo pessoal o incentivo aqui é o inscrito são suas visualizações são likes são inscrição então eu conto demais com o apoio de cada um pra mim continuar tá fazendo meu trabalho que eu gosto demais de tá fazendo isso aqui tá bom dito isso feito mexer pra tocar meu coração clover vamos falar de câmeras desses dois aparelhos aqui pessoal onde a gente tem um G84 com uma câmera de 50 megapixels ultra wide de 8 e selfie de 16 megapixels o Edge 40 Neo possui também uma principal de 50 porém ele tem uma ultra wide de 13 megapixels aqui a gente tem 8 aqui a gente tem 13 e ele tem uma selfie de 32 megapixels em relação as filmagens o Moto G84 filma em Full HD 60 com câmera traseira e Full HD 30 com câmera de selfie o Edge 40 Neo filma em 4K com as duas câmeras o que faz dele um melhor partidão aí pra quem vai tá fazendo filmagem com o seu celular filma em 4K com as duas câmeras tá em relação as fotos aí pessoal vamos lá eu confesso pra vocês que assim vai tá passando uma a uma aí principal ultra wide desfoque macro selfie e as fotos noturnas e eu confesso pra vocês assim pessoal eu não vi grande diferença entre esses dois aparelhos não tá pra mim as fotos dos dois estão muito próximas aí eu percebi talvez uma pequena diferença que a do G84 parece que a principal foi um pouco melhor a selfie do Edge 40 Neo parece que durante o dia eu tive essa percepção se eu não me engano tá parece que no dia as fotos dele são um pouco melhores de selfie e a noite as do G84 então assim tão bem próximos não tem como a gente cravar aqui um que nossa é realmente o melhor em relação as fotos e as câmeras aí não tá pessoal pra mim estão bem próximos aí mas é isso me fala você se você conferiu aí qual que você gostou mais das fotos e se você não conseguiu ver as fotos de uma forma que você possa ter uma conclusão pessoal eu vou deixar pra vocês as fotos dos dois aparelhos eu sempre deixo na descrição do vídeo também pra você poder baixar eu acho isso importante e válido porque você baixando você pode conferir uma alma com calma e tirar sua própria conclusão você baixa no computador ali põe do lado a lado ou no celular coloca do lado a lado ali e aí você consegue tirar uma conclusão melhor em relação às fotos a gente vai falar agora de memória memória RAM e processador mas antes vocês perceberam que eu tirei fotos à noite aí pra vocês né não é fácil tirar foto à noite pessoal eu morro de medo de ser assaltado eu não sou um youtuber grande que vivo num condomínio fechado que eu só saio de casa e tiro as fotos ali à noite não eu tenho que ir pra rua aqui o pai é gueto é gueto então assim tá gostando do vídeo tá agregando poxa dá aquele like e a inscrição apoia o clove que vocês ajudam demais o like a inscrição é muito importante pessoal que a gente se esforça vocês estão vendo a gente se esforça pra trazer bom conteúdo pra vocês aí tá bom dito isso vamos lá relação de memória memória RAM e processador ambos possuem 256 GB de memória e 8 de RAM a diferença é que o G84 possui o processador da Qualcomm o Snapdragon 695 e o Edge 40 Neo ele tem o processador da MediaTek Dimensity 7030 e vamos lá pessoal em relação a memória memória RAM os dois estão empatados com a mesma memória mesma memória RAM 256 GB e 8 de RAM o que muda é processador tem gente que prefere processadores da Qualcomm né galera na grande maioria optam por celulares que possuem processadores da Qualcomm mas nesse caso em específico o 7030 levou uma pequena vantagem pelo menos em desempenho na pontuação do Antutu tá enquanto o G84 fez 461 mil pontos vou tentar focar pra vocês o Edge 40 Neo fez 541 mil pontos então ele fez uma pontuação um pouco melhor significa que ele é muito superior não eu confesso que por ser o Edge 40 Neo eu até queria ver um processador um pouco mais potente mas ele se sai melhor em relação ao do G84 ambos aí dão suporte ao 5G com seus processadores tá bom relação de preço pessoal o G84 tá saindo na faixa de 1350 a 1399 é uma pechincha o Edge 40 Neo tá saindo na faixa de 1799 tendo em vista tudo que ele entrega é um preço que tá assim muito interessante e muito atrativo relação de destaques ambos possuem NFC ambos tem 5G como eu já disse são excelentes celulares com carregadores muito potentes aí 256 GB de memória são bem completos o Edge 40 Neo ele entrega a IP68 que é a proteção contra água e poeira que você pode imergir o celular ali se eu não me engano até um metro e meio durante 10 ou 30 minutos ali essa proteção a galera gosta bastante né você sofreu um evento um acidente ali de deixar o celular cair no vaso na poça d'água ou deixou molhar cair um copo de cerveja alguma coisa ali você consegue ter o seu celular ainda sem maiores danos então essa proteção aqui dá um diferencial para o Edge 40 Neo dito isso aqui pessoal qual que eu considero assim que seria o melhor para você estar adquirindo vamos lá pessoal a gente tem uma diferença de preço considerável tá o Edge 40 Neo ele é bem mais caro do que o G84 cerca de 500 reais mas eu penso assim se tiver sobrando no seu bolso você está tranquilo eu acho que vale o investimento no Edge 40 Neo tá pessoal ele entrega um carregador mais potente tem um design um pouco mais sofisticado do que o do G84 tá em relação as fotos ele entrega filmagem até 4K tá em fotos eles estão bem próximos mas ele entrega a filmagem 4K em relação as câmeras aí né corrigindo em relação a tela ele entrega 144 Hz ele tem um processador um pouco melhor e ele tem ainda além disso tudo uma proteção IP68 então percebem que nos agregados esses 500 reais que você paga a mais se justifica não é um 500 reais que você paga por pagar não ele se justifica você tem realmente coisas aí a mais upgrades a mais em relação ao G84 o G84 também é um excelente celular top demais custo benefício muito bom estou apertado clover ou gostei realmente do G84 vai me atender não preciso de IP68 não preciso de carregador de 68 watts não preciso de 144 Hz não vou filmar em 4K pode ir de G84 ser feliz tá bom mas agora eu quero saber de você qual que você escolheria é Moto G84 ou é de 40 Neo ou não clover eu não gosto de Motorola eu escolheria Samsung qual que você me indica tá pra isso eu vou deixar pra você dois vídeos aqui de dois Samsung que eu considero muito bons aparelhos que é A35 e A55 pra você poder conferir tá bom muito obrigado a todos que ficaram até aqui não se esqueçam eu nunca vou desistir independente de qualquer coisa eu sempre vou estar trazendo conteúdo pra vocês até a próxima valeu e fui